Se eu puder dar um conselho para o profissional de hoje, o profissional de negócios, eu acho que você está no caminho certo. É essa ponta da agência que traz valor, que traz receita e você tem voz nesse processo. A pessoa que traz negócio para dentro de qualquer empresa, no caso uma agência, deve ser ouvido, faz a transformação, é a conexão com o outro lado que é o cliente, que é super importante e é ele que tem o termômetro na mão. Portanto, o que a gente está falando aqui é de enorme talento. Legenda por Sônia Ruberti